Bom dia, Memerson! Só quem pode chamá-lo assim sou eu, tá? Memerson, Memerson! Muito bom dia, Marcia Lasmar, muito bom dia a você! Olha, saudade mandou um cheiro, viu? Saudade mandou um beijo! Um beijo pra vocês, seus espectadores! Beijos, beijos pra você, porque eu também tava com saudade, Memerson! Você também diz assim, não chega perto dela que ela é mais alta do que você, mas não tem problema! Não tem problema! Não tem problema, nos pequenos! Porque são os menores frascos que se tem os melhores perfumes! Pronto! Aqueles que mais fixam, né? É, solteiro! Frasco grande, não tem muito perfume bom, não é só uma colôniazinha, água de cheiro, assim, uma coisa que não pega muito, né? É verdade! Tá tudo bem, Memerson! Tá tudo ótimo, graças a Deus! E que bom, chegou a terça-feira, estamos aqui pra levar muita informação, diversão e também falar das notícias, principais notícias da nossa capital e também do interior! Esses beijos são seus? Sim, um beijo pra Ana Júlia, Carol e a Bela lá do hospital Platão Araújo! Do hospital de pronto-socorro, Platão Araújo! Obrigado pela audiência! Olha aí, um beijo! Um abraço de sorte pra todos vocês aí do Platão Araújo, que trabalham todos os dias, mesmo em condições difíceis de trabalho, mas estão lá cumprindo a missão que é trazer uma saúde com qualidade pra gente! Que a ideia era se todo mundo tivesse a mão de obra, se tivesse a força e a mão de obra que vocês têm! Um grande beijo pra todos vocês! Quem foram as meninas que encontrou lá no Céu, onde foram essas? Foram essas também, né? Ficou nervoso, não conseguiu bater foto com ela, né? É, né? Pode dizer, mas não, né? Ficou com vergonha o beijinho, olha! Eu sou tímido! Ele é tímido! Eu sou tímido! Ele só não é tímido pra trabalhar aqui, gente! Ele não é tímido! Pra comunicação não, mas eu sou tímido pra outras coisas também! Ah, tá bom! Se for crush, né? Por favor, me fala, porque eu não vou perceber! Ah, não vai perceber, não, né? Não vou perceber! Emerson é um cavalheiro, Emerson é uma pessoa super sensível! Eu sou do tipo que manda flores também! Ai, que lindo! Dizem que tá fora de moda, né? Mas não, eu mando flores! Não, mano, não tá nada de fora de moda, não! Manda flor, tá? Tem uma aqui nessa redação, menina, que ela recebe tanta flor, que toda vez que ela recebe flor, eu mando uma foto pro Robson! Aí eu digo, mô, olha aí, Karina recebeu outra flor e eu nada! Olha! É, a gente fica, dá até intriga em casa, menina, a flor dessa menina, vou te falar! Karina Amazona, que tá aqui com a florzinha dela, que é a Manuzinha! Um beijo, cara! Na próxima vez que você vê a flor, divide com as amigas, por favor, tá, mana? Divide! Falando em beijo, vamos mandar beijo também pra todo o pessoal do interior do Amazonas! Beijo pra amaturar canal 10! A FUI no canal 12! Carcelos, canal 17! Carcelos que tem o festival do peixe agora, né? Do festival fundamental no fim de semana, já acabou! O Alisson Mota esteve lá pra fazer toda a cobertura desse super festival lá em Barcelos! Um grande beijo pra todos vocês! Quem é o cinegrafista que está com o Alisson Mota lá em Barcelos? Rui Mendes, esse cinegrafista! Imagina esses dois, gente, lá, o cabelo da outra tá aqui! Luan, cadê você, Luan? Tá bom agora, hein, Merson? Tá ótimo! E a gente vai trazer pra você toda essa reportagem lá do festival do peixe ornamental lá de Barcelos, aqui na nossa programação, fica ligado! Quem quer mandar recado? Pode participar, né? Pode participar, é! Você pode participar, você é do interior do Amazonas, você pode mandar aí sua foto, o seu vídeo aí da sua comunidade, do seu bairro, ou seja, participar com a gente aqui do programa, o programa da comunidade, o programa agora no 99421-7147. Tu tá sem óculos, né? Tô sem óculos, já colocava! Eu só tô com o lado da lente também, porque a pessoa também é mil, a pessoa fica com o lado da lente. Ah, é? Lembrando que nós temos nossos telefones 3307-3951 e 3307-3952 pra você mandar seu recado também, pra ligar, pra participar, e tem um número que é aquele número especial, que você ganha prêmios do nosso Agora Premiado, que é o 3307-3950. É o telefone que mais toca na cidade de Manaus e principalmente nesse horário, não tem pra ninguém, é o programa da comunidade, é o programa Agora. Agora, e nós temos hoje o nosso Agora Premiado. Tudo certo aí, Gê? Pode fazer o Agora Premiado agora ou não? Pronto! Gê já tá toda linda, arrumada. Pera aí, daqui a pouquinho, ela tá vindo daqui a pouco. Ah, é, volta pra cá, daqui a pouco. Fica dando oi aí enquanto eu vou pegar aqui o jornal. Pronto! Fala com o pessoal aí. As principais manchetes, né, Márcia? Vamos trazer as principais notícias do nosso jornal de hoje. É o nosso Em Tempo, tudo agora, olha aqui, ó. Que traz o destaque que nós noticiamos ontem aqui no nosso programa da comunidade. Não! A gente fala dentro, fala fora, é uma coisa. Olha, aqui, olha, o destaque dos 900 quilos, mais uma grande apreensão de tráfico de drogas pela polícia do Exército. Você acompanha no nosso jornal Em Tempo. E também acompanha aqui, ó, ativamente, Arthur Virgílio Neto está na política, ativamente. Está fazendo grandes comentários, comentários aí nacionais. Ele que foi, inclusive, aí cotado pra candidatura de presidente da República pelo PSDB. É o nosso prefeito. A gente está aqui trazendo, olha, os destaques de política. Porque você acompanha no nosso jornal todos os assuntos. Tem política, economia, cultura, esporte, notícias do Brasil e do mundo. Só 50 centavos e você fica muito bem informado. Aqui tá bom? Aqui tá lindo. Olha, lembrando você que tem do outro lado, que a gente sempre tem o nosso minuto. Esses dias a gente não tá recebendo o nosso minuto, mas você sempre fica muito bem informado com o nosso minuto lá da redação da nossa plataforma digital, onde você também acompanha todas as notícias pelo www.entempo.com.br. É o nosso portal Em Tempo pra você ficar muito bem informado. Tá aqui, olha, www.entempo.com.br. Tem toda uma equipe trazendo as notícias e as informações no tempo que ela acontece. Você sabe que nessa era digital a gente não pode ficar pra trás e fica todo mundo trabalhando 24 horas por dia, 7 dias na semana pra poder deixar você muito bem informado. Tá aqui o nosso jornal, 50 centavos apenas, e no domingo custa só 1 real. Fique bem informado com o nosso jornal Em Tempo. Agora, se você quer ganhar prêmios, você fala com o Emerson Santos. Isso mesmo, massinha. Olha só quem tá aqui arrumando tudo. A Jeane. Oi, bom dia, bom dia a todos. Tudo bom, querida? Tudo bom, tudo ótimo. Que bom te receber na terça da beleza, né? Isso, muita coisa bonita pras mulheres, muita novidade pro carnaval, muito brilho, muito glamour pras mulheres arrasarem agora nesse carnaval. Maravilha. E pra você, nosso telespectador, porque hoje tem um agora premiado, você quer ganhar um kit maravilhoso de maquiagem. Qual é a mulher que não quer ganhar, hein? É, exatamente. É o sonho, né? É um sonho, né? É um sonho, né? Isso. E você pode participar. Agora, o homem também pode participar, sabia? Jeane e Márcia. Pode participar pra dar de presente pra namorada, pra esposa, pra amiga também, né? É, é só você ligar hoje pra participar aí no 33, né? Cadê o outro? Olha, 3307-3950. 3307-3950 pra você participar, né? Agora premiado de hoje, que é esse kit. Traz o kit rapidamente aqui pra gente. Esse kit lindíssimo de maquiagem. E lembrando que tem lojas Três Elefantes no centro, na rua Guilherme Moreira, ali no Vieira Alves Mall também, não é isso? Que é o endereço certo da economia. Tem desconto, não tem, Jeane? Tem, tem desconto. Os telespectadores, só é chegar lá dizendo que é telespectador do programa agora que tem 10% de desconto, tá bom? Então pronto, o que você tá esperando? Corre depois do programa, tá bom? Fica com a gente aqui, porque a Márcia tem muito mais novidade. Ah, e hoje tem dicas, não é isso, Jeane? Isso, a gente trouxe um maquiador top, o Sebastian, que ele vai fazer uma make de carnaval com produtos bem acessíveis que você vai poder reproduzir em casa. E todos com produtos Três Elefantes. Três Elefantes. Quando é Três Elefantes, pronto, Márcia! 11 horas e 5 minutinhos, muito obrigada, Emerson. Você que tá aí do outro lado acompanhando o nosso programa da Comunidade. Além de tudo isso que você já tá vendo aqui, a gente também vai trazer os destaques do nosso programa de hoje. E tem ronda policial aqui no programa, né, Emerson? Ontem mesmo, Márcia, duas pessoas foram presas com drogas em uma embarcação no porto de Manaus nesta segunda-feira. A droga vinha do interior do estado, né, lá do município de Japurá, e a polícia chegou até eles através de denúncias anônimas. Olha como é importante você fazer uma denúncia, né? É extremamente importante. É extremamente importante você denunciar, você que tá sabendo de alguma coisa, não precisa se identificar, você faz essa denúncia, olha só a polícia apreendendo aí, numa embarcação que veio de Japurá, né, e esse aí já tá fora de circulação essa droga, né? Graças a Deus. Isso, e olha, essa droga pelo menos não vai chegar até as famílias, porque essa notícia que a gente vai trazer agora é de um usuário de drogas que foi assassinado, assassinado a tiros, no Beco da Compensa, Zona Oeste da capital. Ele tinha só 18 anos e foi executado com seis disparos à noite dessa segunda-feira. A vítima foi identificada como Lucas Maquiné Salles de Souza, usuário de drogas já conhecido na região, e todo mundo dizia que ele tinha dívidas com o tráfico de drogas. A gente vê mais uma execução em decorrência do tráfico de drogas por causa desses traficantes que ficam trazendo drogas aqui pro estado do Amazonas. E uma notícia triste, Bárbara, uma criança de 12 anos é violentada por um adolescente de 14 anos no Tarumã, na Zona Oeste da cidade, né? Olha aí, daqui a pouquinho nós vamos ter esse caso aqui no programa, tá bom? Nós vamos ter muitas informações sobre este caso. Que é uma barbaridade. Barbaridade. É um adolescente cometendo um ato infracional. São duas crianças, né? Exatamente. De 14 e de 12 anos. Vamos trazer essas informações aqui no programa da comunidade. E hoje também tem prestação de contas. Em novembro do ano passado, nós trouxemos a notícia pra você do Elias França, de 39 anos, que foi encontrado morto na casa dele por estrangulamento. Tá aí o Elias França, que você tá acompanhando. E na ocasião, a polícia suspeitou de latrocínio. Você tá acompanhando agora as imagens do suspeito, né? Depois das investigações da Delegacia Especializada em Homicídio e Sequestro, em Sequestros, o Felipe Reis, vulgo doido, foi apresentado hoje na delegacia como autor da morte do cozinheiro Elias França, de 39 anos. A gente vai trazer esses detalhes com o Juscelio Paiva, que acompanhou tudo e traz pra gente a história. E hoje também tem denúncia da comunidade e vem lá do bairro da Sharp, na zona leste de Manaus. Os moradores, Márcia e telespectador, imploram por uma ponte na área, né? Imagina só, olha as condições desta ponte, né? Eu tenho certeza absoluta, quando chove, essa ponte some, né? Essa ponte é uma via de acesso, né? Onde as pessoas vão e vêm pra fazer as suas coisas, ir ao mercado, ir ao trabalho, ir à escola. E olha essas condições, olha essa condição aí. É uma barbaridade. Além de muito lixo, a gente tá vendo uma ponte que simplesmente desaparece quando chove. É a denúncia da comunidade que a gente vai trazer com o Bruno Fonseca nessa nossa terça-feira. Ah, esse caso aqui é da Priscila Gama, mas a gente tem também hoje a denúncia lá do Nova Vitória, que ele também vai trazer pra gente aí a denúncia dos moradores lá do Nova Vitória. Essa reportagem quem fez foi a Priscila Gama e é a denúncia da comunidade no nosso quadro da comunidade de hoje. Tudo isso e muito mais, você acompanha agora no nosso programa da comunidade que já começou. E a gente já começa o nosso programa da comunidade, Emerson, com uma notícia muito triste. Um adolescente de 14 anos foi apreendido na madrugada de hoje, suspeito de abusar sexualmente de uma criança de 12 anos. O caso aconteceu lá no Tarumã, na zona oeste da cidade. A vítima tá sedada lá na UPA Campos Salles, depois de ter ingerido o medicamento da tia. Olha só que desenrolar, né? Que história triste que acaba desenrolando aí numa sedação. Suspeita-se que a criança tenha tentado cometer um suicídio. E o Juscelio Paiva foi lá conferir direitinho essa história toda e é ele que conta pra gente aqui na tela. Juscelio. Márcia, o caso foi registrado aqui na Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais. A suspeita é que um adolescente de 14 anos tenha violentado sexualmente um outro adolescente de 12 anos. O caso ocorreu no último fim de semana lá na área do Tarumã, na zona oeste de Manaus. A situação foi a seguinte. Segundo informações da Polícia Civil, um adolescente de 12 anos, ele passou o fim de semana na casa do pai dele, lá no Tarumã, onde ele teria sido violentado sexualmente pelo adolescente de 14. Ontem ele voltou pra casa da tia à noite, a casa da tia na Redenção, na zona centro-oeste aqui de Manaus, e teria tomado o medicamento da tia para pressão. Só que depois disso, o adolescente de 12 anos passou mal e foi levado para a UPA do Campos Sales, também na área do Tarumã. Lá foi descoberto que ele estava com hematomas no ânus. Então o caso veio parar aqui na DEAI e a polícia apreendeu o adolescente de 14 anos, que confessou o abuso, mas disse que havia sido com o consentimento da vítima. Só que outra informação. O adolescente de 12 anos, segundo a polícia, permanece sedado na UPA do Campos Sales e ainda não prestou o depoimento sobre esse caso. Eu volto com você aí no estúdio. Obrigada, Juscelio Paiva. Agora, a pergunta que não quer calar. Sabe por que a nossa legislação determina, Emerson, que crianças não têm discernimento para dar consentimento a relações sexuais exatamente porque elas não têm noção do que é? Apesar de ter muita divulgação, apesar de ter muitas imagens da internet, muitas informações a respeito do caso, a criança não tem noção e não tem discernimento para dar qualquer tipo de consentimento nesses casos. A gente traz aí um adolescente de 14 anos que molestou sexualmente uma criança de 12 e dizendo que ela deu consentimento. Se ela consentiu com essa situação gravíssima, por que depois ela tentou tomar remédio lá da tia para tentar o suicídio? Porque não tinha motivo nenhum para ela tomar remédio. E um outro detalhe muito importante dessa história é que só foi descoberto porque passou mal, e a tia levou ao hospital, e aí fizeram os exames lá e viram que tinha alguma coisa estranha. Tinha hematomas no ânus da criança. Se isso não tivesse acontecido, se ele não tivesse tomado um medicamento, entendeu? E aí não existe essa história de consentimento. Criança não pode consentir isso. Adolescente não pode consentir. E a gente traz aí esse alerta, principalmente, para os jovens lá de 16, 17 anos, que já estão com a libido ali aflorada, já estão querendo namorar, e aí pega uma menina lá de 14, 13 anos. Não, ela consentiu, porque nós sabemos que hoje as pessoas evoluem muito rápido e tem muita criança de 12, 13 anos, que já tem um corpão, já é grande. Independente disso, a cabeça tem 12 anos e não tem que consentir nada. E qualquer adulto com 18 anos ou menor de 17 anos, que tiver qualquer tipo de relacionamento íntimo com menores de 18 anos, ele vai cometer ato infracional se for menor e se for adulto vai cometer crime. Então, não tenha essa história de consentimento. E é muito importante que os pais chamem os filhos e deixem isso claro para eles. Deixem isso claro, fiquem atentos. Com relação a isso, a internet, há muito acesso à informação. Hoje, você pega no celular, você tem todas as informações possíveis e imagináveis. Por exemplo, uma criança ouve uma palavra diferente, ela vai lá, pesquisa, ela já começa a descobrir um outro mundo. Então, atenção, pais, fique de olho na educação que você está dando para os seus filhos. Principalmente nos limites. Veja os limites, veja o que eles estão fazendo. Olha, tem criança que dorme de madrugada, né? Tem criança que dorme de madrugada, 5, 4 horas da manhã. Olhando o celular. Olhando o celular, diz que joguinho, né? Mas olhando redes sociais, sendo aliciada por pedófilos na internet. Ou seja, perdida. Perdida e perde mesmo a pessoa. Olha, são 11 horas e 13 minutos. Deixa eu trazer aqui uma notícia para você, principalmente a gente, que tem estradas que são os nossos rios. É muito importante a gente trazer essa ressalva aqui, viu, Emerson? Porque a gente ouve muito falar em acidente de trânsito, né? Que você precisa ter cuidado com as leis de trânsito, mas nós também precisamos ficar alerta às nossas estradas de água. O Amazonas tem uma característica que outros estados não têm, que é todo ele entrecortado por braços de água e, consequentemente, tem navegação nos nossos rios. E olha só esse vídeo que a gente vai trazer para você. Nós já recebemos isso. O vídeo que mostra a colisão entre duas embarcações, Emerson. Olha o Paraná do Caburi, ó. Olha aí, olha aí essa situação aí acontecendo. O que isso acontece, Márcia? Olha aí. Olha o momento assim. Olha o momento. E conforme relatos de passageiros, a colisão aconteceu na tarde de ontem e foi entre essas duas embarcações. Você está acompanhando aí as imagens? Por falta de prudência. São duas linhas de Inhamundá que fazem essa viagem até Parintins. Então a gente está vendo uma imprudência fora do comum. Não sei dizer aqui, porque não sou técnica da Marinha, né? Não sou perita da Marinha. Não sei dizer quem foi que foi o culpado. Mas a gente vê duas embarcações colidindo. Olha só o perito. Já viu de lado ela, né? É, ó. Bateu de lado. A velocidade também, né? Leva em conta. E eu tenho a impressão que essa embarcação está um pouco pesada. Não sei. Parece que ela está um pouco pesada. A gente precisa tentar com relação a isso também. A maioria dessas embarcações, esse motor, que chamavam de motor, hoje são embarcações, elas carregam motos, às vezes até carros, né? Até veículos, né? Carregam mantimentos, né? Muita coisa. E aí a embarcação fica muito pesada. E aí essa velocidade também, eu acho que não compete com a realidade desse leito, não. E olha, e quem está navegando pelos nossos rios, e é muito comum fazer essas viagens de motor, como o Emerson está dizendo aí, e eu que tenho muitos parênteses em Santo Antônio do Içá, e já fiz viagens de barco também, já fui até Santo Antônio do Içá de barco, já voltei de barco, são cinco dias de ida e três dias de volta. É muito importante que se tenha esses cuidados durante essa navegação, porque além da embarcação, além da gente estar falando da carga, de carros, de motos, de mala, de até produtos agrícolas, né? Que estão sendo levados aí de um município para o outro, nós estamos falando de vidas. São almas que estão aí dentro, são pessoas que estão aí dentro, e a gente precisa ter esse cuidado redobrado, principalmente as pessoas que estão embarcadas. Tem que verificar o número de coletes, tem que verificar se não está sobrecarregada a embarcação, nada de negócio de ter peninha, não. Chama a Marinha e manda a Marinha avaliar. Essa embarcação está muito pesada? Essa embarcação tem o número ideal de coletes salva-vidas para todo mundo, para as crianças, para os adultos, para os idosos. É importante a gente dizer que a Marinha já tomou conhecimento dessas imagens, já está investigando as causas desse acidente. É gravíssimo. E não só a fiscalização aqui em torno do Porto de Manaus, lá na Panaí, ou no Encontro das Águas, tá, gente? Também fazer lá pelo Terra Nova, ali naquela saída ali do Terra Nova, Careiro também, ter a fiscalização também, viu? Eu estou sabendo. Tem que ter aquela fiscalização ali. Tem que ter. Depois do SEASA, aí não tem mais fiscalização? Tem que ter depois do SEASA e em diante, lá ali em frente do Terra Nova, né? Pois é, tem que ter fiscalização ali também. Que é para poder evitar que esses locais... Eu ando de barco e eu sei muito bem. É, para que esses locais que de repente ali são menos movimentados e tudo, ah, não vai ter Marinha? Tem sim e tem que ter. São 11 horas e 17 minutos, você que tem do outro lado acompanhando o programa. Quem vem na nossa tela agora é o Valdir. Olha, o grande Valdir está aí com esse recado do hipermeno. Fala aí, Valdir. Estamos de volta para falar do hipermeno nesse comecinho de ano, falando que a promoção voltou dois frascos por R$100. Você tem diabetes? Alguém na sua família sofre com diabetes? Ouça o que vai dizer o seu Agnelio. Seu Agnelio, quanto tempo faz que o senhor descobriu que tem diabetes? Está com seis meses que eu descobri que era diabético. Passei dois meses sem tomar hipermeno, ela não regulava. E depois que eu passei a tomar o hipermeno, que está com quatro meses, foi que regulou. As minhas pernas eram inchadas, os meus pés, não podia nem pisar direito no chão, que doía tudo. Os meus braços, ficava aquele formigamento todo no meu corpo. Se eu levantasse os braços assim, era tudo dolorido. E depois que eu comecei a tomar o hipermeno, aí aliviou. Isso é hipermeno. É resultado garantido. Por que o hipermeno faz tudo isso pela pessoa? Porque, na verdade, quem combate os problemas é o seu próprio corpo, o seu próprio organismo. Quando você tem boa circulação, o seu próprio corpo combate os problemas. Compre o seu hipermeno agora na promoção. Dois frascos por R$ 100. Ligue agora e receba em casa. 9-9430-4646. 9-9430-4646. A loja fica ali, na Floriano Peixoto, número 215, no centro de Manaus. O que é que tem amanhã, hein, Merson Santos? Olha, amanhã é quarta-feira, amanhã é dia de alegria. O sucesso estará nas ruas, lá no bairro Gilberto Mestrinho, é isso? Na zona leste de Manaus. Amanhã tem Na Minha Casa Agora. É isso mesmo? É assim, ó. É, pessoal. Pronto, assim, ó, vai. Oi. É mais ou menos assim, né, que o negócio funciona? Olha, gente, amanhã no bairro Gilberto Mestrinho, na zona leste de Manaus, teremos aí o Salmo 91, com os prêmios da loja Salmo 91, no quadro Na Minha Casa Agora. Onde você encontra aquela caneta que apaga e outros itens de material escolar, que eu sou apaixonada. Eu acho que eu tenho toque. Eu não posso ver item de material escolar, que eu vou lá e escolho um monte de caneta. Canetas, né? Robson não aguenta mais. Robson, meu amor, você precisa de tratamento. Eu ainda contei pra Robson... Nilza, só um minutinho. Ainda contei pra Robson, moa, eu quase aperrei o juízo de Emerson. Emerson trouxe uma caneta azul pra mim, uma caneta preta que apaga lá da Salmo 91. E falta vermelha. Emerson, cadê as outras cores? Eu quero de todas as cores. Não, mas eu lhe dei umas outras canetas também, né? Eu me dei, eu me dei uma azul, me dei umas outras coloridinhas de pincel, tudo isso você encontra lá da Salmo 91. Salmo 91. E amanhã, na Minha Casa Agora. Então, você é o nosso convidado. Você que mora na Zona Leste, no bairro Gilberto Mestrinho. Amanhã, eu estarei aí com os prêmios da Lote Validade Salmo 91. Você ganha. E o vizinho da direita e da esquerda também ganha. 11 horas e 20 minutos, a gente vai pro rápido intervalo. Daqui a pouquinho, a gente vai trazer o cadastro e recadastramento pra quem trabalha com condução escolar, que começa agora, em fevereiro. E a preocupação da categoria é com os clandestinos, o que é um perigo para as crianças. Fiquem ligados, hein? É daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.